Ele é quase BR, velho Nossa Meu Deus, quem morreu, Jesus Cristo Meu Deus, morreu todo mundo Meu Deus Pelo menos você Minena cargada, velho Que minena cargada, meu Deus Meu problema não é Eu também, a cor eu acerto Eu não sou do amor por distância Eu também conto muito longe Eu não sou de ser Eu não sou de ser No meio, no meio, no meio. Vou ver a menina explodindo pra ele dar corpo e usei. Tipo, ela usou uma bomba e eu treinei a cor que ela tava na mão, virou, entendeu? Ela tava com o bloco na mão. Ela, tipo, criou mais um espaço de ficar sentado em pé, quer dizer. E eu fui e usei. Mas como é que eu não consegui? Vou ficar seguindo certo. Ai, eu sei que eu consegui o King, caraca da puta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou conseguir nunca mais, velho. Meu Deus. Vou dar a merda. Ah, morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Morreu. Obrigado.